A empresa Cidade das Hortências recebe mais um ônibus seminovo oriundo do Rio de Janeiro de acordo com as informações da empresa Nova Cap. Só você vê pela configuração do ônibus, o que chama atenção é pelo fato de ter aquela porta do meio, que é mais conhecida como porta de geladeira. Isso porque a Nova Cap continua renovando com o VIP 5 e foi mais um VIP 4 baixado, mas não é a primeira vez que Cidade das Hortências tem feito esse tipo de renovação na sua prota. Ela recentemente também renovou com o micro ônibus que veio da Bahia e esses ônibus urbanos geralmente vêm da cidade do Rio de Janeiro. Eu não sei se continua nos planos da empresa, continuar renovando com ônibus seminovos ou se pretende comprar carro zero mais à frente. Quem trabalha na Cidade das Hortências, quem conhece melhor sobre a empresa pode deixar nos comentários aqui embaixo. a Cidade das Hortências junto com a Turpe, com a Cidade Real, com a Petruita e com a Cascatinha, elas operam dentro da cidade de Petrópolis só para fazer uma observação que a Cidade das Hortências é labrange parte da região de alguns distritos de Petrópolis que não é a região central, mas ela atende alguns terminais da cidade de Petrópolis, só não abrange aqueles terminais ali as proximidades da nova rodoviária de Petrópolis, mas eu tenho certeza que ela abrange o terminal do Itamaraty que fica uma das regiões distritales de Petrópolis. Então é isso gente, essa é uma novidade que eu tenho no momento, quando tiver mais novidades sobre a Cidade das Hortências eu vou publicar aqui no meu canal para continuar acompanhando todas as novidades que eu vou atualizar sempre que puder. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima! Tchau!